Me ajuda uma vazão Obrigado por você Tá bom? Você é lindo Como é que tá a vontade de chorar? Só um abraço aqui É a sua mamãe? É? Qual que é o seu nome? Maria Vitória Que olho bonito, hein? Ela te deu a caneca de máscara A gente foi na escola Caramba, que caramba É o sonho dela Foi que ela pediu pro papai Noel Mandei até pra assessora da tua mãe A cartinha dela pro papai Noel Fala com os caras, mano Da casa, mano E aí, primeira? Beleza? Faz musicoterapia Eu levei uma mijada Da terapeuta dela porque ela só quer Música do Fafá, do Ria e do Pai E eles querem que eu...